Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Sei também que me conheces, Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos, Quer deitado ou quer andando, Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras, Sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, 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 Ó Senhor, e sem que haja uma palavra na minha língua, Tudo Tu conheces, Tu me cercas em volta e põe sobre mim a Tua mão. Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa, Tua ciência é grandiosa. Tua ciência é grandiosa. Amém. Amém. Amém.